Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a absorção de água pela peça de cerâmica. Em um dos vídeos anteriores eu falei sobre a porosidade da peça queimada, sobre o grau de centralização das massas. O vídeo teve uma repercussão muito boa, as pessoas se interessaram bastante e começaram a perguntar mais coisas mais profundas, detalhes mais técnicos, algumas dúvidas surgiram, outras agradeceram pelo esclarecimento, enfim, foi um sucesso. Então, para falar sobre a absorção de água nós vamos usar a cozinha da minha casa, por isso que o cenário hoje está diferente, é a primeira novidade. A segunda novidade é que o vídeo de hoje tem a colaboração técnica do Nelson Licha. O Nelson é um amigo muito querido, colega de profissão, ele dá assessoria para indústrias da área da cerâmica, tanto assessoria com relação às massas cerâmicas quanto aos esmaltes e vira e ele mexe, a gente conversa e troca figurinha. Na verdade, assim, mais ele me ensina e eu aprendo do que o inverso, porque o que que eu vou conseguir ensinar para um cara que é praticamente uma enciclopédia viva da cerâmica. E aí, numa dessas conversas eu comentei com ele sobre a repercussão do vídeo, ele disse que estava acompanhando os vídeos do YouTube, estava gostando muito e tal e ele falou, ah, eu posso te ajudar e te dar algumas orientações técnicas, assim. Na verdade, assim, não é uma ajuda, é um super upgrade no nível técnico dos vídeos aqui. Ele é muito tímido, então ele não quis aparecer, mas um dia ele vai perder a timidez dele e vai dar um hello aqui. Então, o Nelson me mandou um material sobre absorção de água e é sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Espero que vocês gostem e lembrem-se que se vocês quiserem entrar em contato comigo, a melhor maneira é mandar um direct pelo Instagram, porque às vezes eu consigo mandar resposta pelo YouTube e às vezes eu não consigo. Vamos lá. O primeiro método para verificação da absorção de água é o método da ISO. Nós vamos precisar para verificar qual o peso dela, está aqui, no 90 gramas. Você vai anotar esse peso de 90 gramas como sendo M1. Massa 1 igual a 90 gramas. Agora, nós vamos colocar essa peça de cerâmica dentro de uma panela e encher a panela de água. Coloca no fogão, acende e você tem que garantir que a peça esteja completamente submersa. Bem, a água começou a ferver e assim ela tem que ficar pelas próximas quatro horas. O copo que está ali tem que ficar o tempo inteiro submerso. Portanto, você vai ficar vigiando que conforme o nível da água desce, você complementa para que o copo fique sempre completamente submerso na água fervente. Bom, aqui continua fervendo por quatro horas. Eu vou desligar. Percebe que a água continua cobrindo o copo, porque eu sempre fui acrescentando água para ele nunca ficar descoberto. Vou pegar o copo. Vou colocar ele num pano e agora tem que enxugar ele muito bem para a gente poder pesar novamente. Cuidado para não se queimar. Bom, já deixei a balança aqui. Tá aqui. 103. Bem, então eu vou anotar aqui o segundo peso, eu vou chamar de M2, 103 gramas. Agora eu vou usar uma fórmula para calcular qual que é a absorção dessa peça, o fator de absorção. É o seguinte, a absorção, ela é igual o M2, que é o segundo peso, menos o M1. Aqui eu vou descobrir o quanto a peça ficou mais pesada, o quanto de água ela absorveu, né? Eu vou dividir esses dois valores pelo M1 e tudo isso daqui eu vou multiplicar por 100 porque o fator de absorção é medido em porcentagem, por isso o 100. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos substituir os valores que nós obtivemos com esse copinho aqui na fórmula. Parece complicado, mas é bem simples. O M2 é o 103 gramas. O M1 é 90 gramas. Repito o M1. Tudo isso vezes o 100. Agora vamos fazer a conta juntos. O segundo método para verificação do nível de absorção de água pela peça é carinhosamente chamado pelos ceramistas de método caipira. Ele não é tão técnico quanto o método ISO, mas é um método mais tranquilo para a gente fazer. Nós vamos precisar também de uma peça de cerâmica que vai ser avaliada. Vamos precisar de água e você vai deixar essa peça de cerâmica cheia de água submersa por 24 horas. E depois de 24 horas nós vamos conseguir verificar qual é o nível de absorção de água dela. Então vamos começar com o método caipira. Bem, eu escolhi essa peça aqui para ser verificada. Vou pesar. Vou anotar o peso dela. Esse peso inicial também é denominado M1. Ela está com 61 gramas. Vou pegar o recipiente com água, o copo com água, vou submergir e deixar a peça completamente submersa. E agora vou aguardar 24 horas. Aqui está o copo que ficou submerso desde ontem. Ficou 24 horas na água. Vou tirar. Vou colocar aqui. Secar bem nele. E vou pôr na balança para pesar. Esse segundo peso de M2 igual a 65 gramas. Ok? Da mesma maneira que nós utilizamos a fórmula no método ISO, nós vamos usar a mesma fórmula aqui no método caipira. Então, a absorção, ela é o M2, que é o peso final, menos o M1, que é o peso inicial. Tudo isso dividido pelo M1. E esse valor aqui vai ser multiplicado por 100, sempre lembrando que o fator de absorção é medido em porcentagem. Por isso, 100. Agora, nós vamos simplesmente substituir os valores. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer a conta juntos. Vamos lá. Música Música Então, este foi o método caipira. Eu peguei o copo, deixei 24 horas de molho na água e depois fiz o cálculo que vocês me acompanharam. Percebam que, neste momento, não vai importar se a peça está no biscoito, se ela está com esmalte. O que eu quero é que fique bem claro qual é o método para você fazer essa medição. Segura essa informação, segura essa informação, que eu vou gravar mais vídeos explicando agora para que a gente vai usar essa informação. Porque ela vai ser útil tanto no processo de esmaltação, quanto para você avaliar uma peça utilitária, se ela está boa para uso, se ela está recomendável ou não. Até a próxima. Até a próxima. Música 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 Obrigado.